O som dos paredes Pode me beijar na boca Me fazer de trouxa Mas não me chame de bem Não me chame de bem O bem que eu tenho É um cavalo bom de sela Pra correr nas laquejadas Uma garrafa de cana de engenho Uma viola de lorida E dinheiro pra gastar com elas Pelas madrugadas da vida O bem que eu tenho É um cavalo bom de sela Pra correr nas laquejadas Uma garrafa de cana de engenho Uma viola de lorida E dinheiro pra gastar com elas Pelas madrugadas da vida Alô, parceiros, e o seu Aquele abraço, meu irmão O som dos paredes Essas perguntas é show! Tô gastando dinheiro Fazendo piseiro aqui nesse bar Quem solta o pancadão Que meu coração não quer chorar Quero me divertir, dançar e sorrir Nos braços de alguém Pode me beijar na boca Me fazer de trouxa Mas não me chame de bem Não me chame de bem O bem que eu tenho É um cavalo bom de sela Pra correr nas laquejadas Uma garrafa de cana de engenho Uma viola de lorida E dinheiro pra gastar com elas Pelas madrugadas da vida O bem que eu tenho É um cavalo bom de sela Pra correr nas laquejadas Uma garrafa de cana de engenho Uma viola de lorida E dinheiro pra gastar com elas Pelas madrugadas da vida Uma garrafa de cana de engenho O forró mais apaixonado do Brasil Hoje estou só Pensando em você tão longe Lembrando dos nossos momentos Estar tão ruim Beijo os seus olhos Nos cantos do apartamento Sofrendo a todo momento Volta aqui Oh, sempre me encontra a noite Tentando te tocar Carência vem de a sorte Eu estou só Uh, me leva pra voar Sei que nos seus braços Sem você amor não dá Uh, me leva pra voar Junto de você Eu sou seu bebê amor Uh, me leva pra voar 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 Junto de você Eu sou seu bebê amor Uh, me leva pra voar Uh, me leva pra voar Junto de você Eu sou seu bebê amor Uh, me leva pra voar E com você E com você tão perto Tenho amor E com você tão perto Tenho amor Tenho amor E com você Eu sou seu bebê amor Uh, me leva pra voar Uh, me leva pra voar Junto de você Eu sou seu bebê amor Uh, me leva pra voar 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 Ah, seus perdidas, que lembra o seu coração É pra se apaixonar Meu coração tá dividido Entre um amor e uma paixão Não sei como explicar esse lance louco Estou sem o rumo e sem direção Eu tenho que resolver, mas meu coração tá dividido Ah, o que é que eu vou fazer se eu estou com ela e você que eu penso? Ah, me diz o que fazer Eu tenho que entender Mas eu quero esse amor Tá dividido E diz o que fazer Se eu te escolher Sem ela também Eu não vivo, não, não Meu coração tá dividido Entre um amor e uma paixão Não sei como explicar esse lance louco Estou sem o rumo e sem direção Eu tenho que resolver, mas meu coração tá dividido Ah, o que é que eu vou fazer se eu estou com ela e você que eu penso? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bebeso o que fazer Tem o que entender Mas eu quero esse amor proibido Bebeso o que fazer Se eu te escolher Sem ela também eu não vivo na mão Me diz o que fazer Se eu te escolher Mas eu quero esse amor proibido Me diz o que fazer Se eu te escolher Sem ela também eu não vivo na mão Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva, meta, caminha Só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Vamos se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva, meta, caminha Só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva, meta, caminha Só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva, meta, caminha Só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte São dois corações Escutando quem é o mais forte O som dos paredões O som dos paredões Estourou, papai! Asas perdidas na show! Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Estourou, papai! A asas perdidas na show! Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém O som dos paredões Ressos perdidos pra colagear Se não for você não vai ser ninguém Se não for você não vai ser ninguém Oh Eagle Estou sozinho aqui chorando Blancado nesse apartamento Lembrando daqueles momentos que você me deu Você jurava amor eterno Olhando dentro dos meus olhos E tudo era tão perfeito entre você e eu E agora você vem dizendo Que está tudo acabado Você está jogando fora essa nossa paixão Cada dia tudo isso passa Vou dar a trégua pro meu coração Na minha vida esse amor faz junto Não quero mais não Você jurou que não teria me deixar E por um motivo bobo Você me abandonou Quem ama tudo e você não sabe cuidar Mas um dia vai pagar Tudo que você causou Você jurou que nunca ia me deixar E por um motivo bobo Você me abandonou Quem ama cuida e você não sabe cuidar Mas um dia vai pagar Tudo que você causou É pra tocar nos paredões O forral mais apaixonado do Brasil As as perdidas da show O som dos paredões Estou sozinho aqui chorando Estou sozinho aqui chorando Trancado nesse apartamento Lembrando daqueles momentos que você me deu Você jurava amor eterno Olhando dentro dos meus olhos E tudo era tão perfeito entre você e eu E agora você vem dizendo Que está tudo acabado Você está jogando fora essa nossa paixão Mas um dia tudo isso passa Vou dar uma trégua pro meu coração A minha vida esse amor faz junto Não quero mais não Você jurou que nunca ia me deixar E por um motivo bobo Você me abandonou Quem ama cuida e você não sabe cuidar Mas um dia vai pagar Mas um dia vai pagar Tudo que você causou Você jurou que nunca ia me deixar E por um motivo bobo Você me abandonou Quem ama cuida e você não sabe cuidar Mas um dia vai pagar Tudo que você causou Eu não sei se que 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 eu sei se que eu não sei se que eu não sei se que eu não Alô, dono do bar, um chiúma, moda E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Uh! Passa as beijinhas Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda mensagem, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, um chiúma, moda E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, um chiúma, moda E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, um chiúma, moda E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, um chiúma, moda E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Aumentar o som Bota o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Daquele mesmo bar Aqui estou Do mesmo lugar Do mesmo lugar de sempre Bota o CD do Zezo pra ficar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Daquele mesmo bar Aqui estou Do mesmo lugar de sempre Tomando todas Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora A gente a paz igual Daquele mesmo bar As as pedidas Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto